Ele está na Itália agora, mas o Marcos nunca para de treinar, esse garoto nunca para de treinar, ele é bem CDF, né, Samarsson? Ele está na Itália, foi ver a família, que toda vez que ele termina uma luta, termina um campo, ele viaja. E lá ele tem grandes treinadores, é o Max, que é um cara que segura a manobra para ele, um italiano bom de Muay Thai, bom de Savate. Muito bom, muito bom de Savate, sabe, um treino muito bom na parte de pele para o Marvin, e ele está sempre treinado. Preparação física ali, é um dos mais fortes que a gente tem na academia, tem no muscular, e essa luta, de repente, é a luta que faz sentido no momento, pelo fato de o Marvin ter lutado duas vezes o campeão, pelo fato do Itaca ter lutado duas vezes o campeão também, eu acho que é uma luta que faz bem sentido nesse momento para ver o que vai acontecer. Eu acredito, na minha humilde opinião, que eles devam confrontar, e a luta do, de repente, do Poitam com o Strickland. Strickland, né? É, eu acho que essa luta bota aí o vencedor na frente dos dois agora, eu acho, eu acho. Você acredita, então, que a luta do Strickland com o Poitam vai... Quem vencer passa na frente do vencedor do Vettori com o Itaca. É que faz muito sentido. Vamos lá, Marcelo. Está o Poitam quebrando todo mundo, fazendo lutas boas, uma luta muito boa com o Bruno agora. O cara já venceu o campeão duas vezes numa luta de kickboxing, ou seja, uma trocação, que é o que todo mundo quer ver, que é essa trocação. Então, esse cara está vindo fazendo grandes lutas, de repente, ele está, pega, confronta um cara que está quebrando todo mundo, que está falando bastante, que está jogando a papo da violência, que é violência, sabe? Aquele papo bem agressivo ali, e bem aquele redneck mesmo, a cara do redneck quando fala. Então, está vindo esse cara com todo esse potencial. O Poitam ganha. O Poitam ganhando esse cara, é muito risco botar ele em qualquer outro, a não ser direto pelo cinturão, sabe como? Porque ele já quebrou um cara que estava vindo fazendo sucesso, e é um risco botar um cara com potencial como esse, perder mais uma e quebrar a história, de repente, que poderia ter feito do campeão. Já o... Eu vou votar. Eu volto lá para o Marvin e para o Ita. O fato de eles terem lutado... Assim, o meu limite falando, eu acho que eles vão ter que fazer essa, e provavelmente mais uma ou uma chamada do campeão para ser uma coisa motivatória. Agora, o Poitam vencendo, eu acho que eu tenho um chamado a mais, já botar ele direto pelo cinturão. Não me humilde, menino.